Mas aí agora vem um cara que é internacional, é dessa nova geração de sanfoneiros que é bonão, como com farinha. O cara é internacional, já fez clipe, um clipe rodado na Alemanha, tem um CD, tem um DVD, 10 anos de carreira de João Pessoa para o mundo. Não é grande, não é pequeno, não é médio, é um neném. Vem pra cá, neném Oliveira. Oi, boa noite gente. Quer dizer que é uma satisfação estar aqui no Sala de Reboco, essa casa abençoada que cultiva a nossa cultura. Parabenizar aqui o grande Zabombeiro do Quinteto, Petrúcio, Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe meu irmão. E o Quinteto também, né, parabenizar aqui esses guerreiros da nossa cultura também. Estou aqui com um grande amigo, Leidson no Triângulo, Paulinho na Zabomba. E vamos simbora, né? Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixe as mágoas pra depois, que o amor é mais importante a luz. Chora, sanfona, sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais choras, me entrego no dia o amor E o teu gemendo disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sanguando, sanguindo E o meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais choras, me entrego no dia o amor E o teu gemendo disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois Que o amor é mais importante a luz Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais choras me trago todinho ao amor E o teu gemendo desfaça em minha alma essa dor Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais choras me trago todinho ao amor E o teu gemendo desfaça em minha alma essa dor Música Sabo de noite eu vou Vou pro sala de revoco Sabo de noite eu vou Dançar o coque e arrastar o pé Sabo de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sabo de noite eu vou Dançar o coque e arrastar o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar Corpinho que ela tem se onda Requebradinho mexe com a gente E ela nem nem Mas ela nem nem Mas ela nem nem Mas ela nem nem Mas ela vem dançar o coque e eu vou me arrumar na umbigada Já ganhei cem Agora vou enterar São sete meninas, são sete pulou São sete umbigadas certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete umbigadas certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete umbigadas certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete umbigadas certeiras que eu dou Sábado de noite eu vou Vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Eu vou, vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o pouco e arrastar o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar O pio que ela tem Se eu andar requebradinho mexe com a gente E ela nem nem Mas ela nem nem Mas ela nem nem Mas ela nem nem Quando ela vem dançar o pouco E eu vou me arrumar na umbigada Já ganhei seis Agora vou interar São sete meninas, são sete pulou São sete umbigada, certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete umbigada, certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulos, são sete um brigada, certeiras que eu dou São sete meninas, são sete pulos, são sete um brigada, certeiras que eu dou Vai ter forró, casado viu, você, que nunca viu Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu De madrugada o forró tá animado, já tem cabra embriagado que não sabe nem dançar E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar E eu vou lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Linda morena com a saia bem rodada dá uma rodopiada que machuca o coração E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho, mas não passo o pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho, mas não passo o pé pela mão Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Vai ter forró, casado viu, você vai ver, o que nunca viu Seu sanfoneiro, toca um forró mais ligeiro, dá no coro, usa bombeiro e bota os cava pra zoar Que no terreiro está acendo e viriteiro, dizendo que esse forró está rampeiro pra danar Também puderam atender aquela zoeira, aquela poeira, aquele fogo no salão Forró, aqui rola dinheiro, mas o forroseiro não quer ver enganação Forró, aqui rola dinheiro, mas o forroseiro não quer ver enganação O que eles querem é grandaeira, o povo quer é grandaiá O sanfoneiro é que namora, como embebe dança, se toca pra grandaiá E vamos lá, o que eles querem é grandaeira, o povo quer é grandaiá O sanfoneiro é que namora, como embebe dança, se toca pra grandaiá Seu sanfoneiro, toca um forró mais ligeiro, dá no coro, usa bombeiro e bota os cava pra zoar Que no terreiro está acendo e viriteiro, dizendo que esse forró está rampeiro pra danar Também puderam atender aquela zoeira, aquela poeira, aquele fogo no salão Forró, aqui rola dinheiro, mas o forroseiro não quer ver enganação Forró, aqui rola dinheiro, mas o forroseiro não quer ver enganação O que eles querem é grandaeira, o povo quer é grandaiá O sanfoneiro é que namora, como embebe dança, se toca pra grandaiá E vamos lá, o que eles querem é grandaeira, o povo quer é grandaiá O sanfoneiro é que namora, como embebe dança, se toca pra grandaiá É isso aí gente, quem puder ajudar o Quinteto, sala de reboco Só mandar um pix aí, que não faz mal ninguém Neném, vamos ressaltar aqui, eu estava vendo sua live lá, ficou massa Obrigado mesmo É então, isso mesmo, é no Youtube Quem puder Obrigado mesmo, obrigado mesmo Quem puder se inscrever no meu canal Ah, gente, Neném Oliveira Tem um bocado de coisa lá Simbora Colocar um shotzinho, gravei na Alemanha Um festival Psyl Festival Eita, lugar bom da gota sairena Saudade Seu nome não me sai da cabeça Mas ela pede que esqueça E o meu coração só quer, só quer Ficar do seu lado O mundo anda tão complicado E eu aqui apaixonado E o meu coração só quer, só quer Ficar do seu lado Eu só queria poder Ter uma chance de ver Minha vontade realizar Ver O anoitecer juntinhos O amanhecer coladinhos E te fazer sonhar Seu nome não me sai da cabeça Seu nome não me sai da cabeça Mas ela pede que esqueça E o meu coração só quer, só quer Ficar do seu lado O mundo anda tão complicado E eu aqui apaixonado E o meu coração só quer, só quer Ficar do seu lado Eu só queria poder Eu só queria poder Ter uma chance de ver Minha vontade realizar Ver o anoitecer juntinhos O amanhecer coladinhos O amanhecer coladinhos E te fazer sonhar Eu só queria poder Ter uma chance de ver Minha vontade realizar Ver o anoitecer juntinhos Ver o anoitecer juntinhos O amanhecer coladinhos E te fazer sonhar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse escuro sujeito Não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Eu ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse escuro sujeito Não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora E eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Ai ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai ai Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai ai Não sei se eu vou me segurar Se é tão fácil pra você Pra mim não é Nunca pensei um dia te perder Eu não consigo Mais ficar sozinho É grande a falta que você me faz Sofro demais sem teus Sem teus carinhos Eu Tô tão sozinho Eu precisava Tanto falar com você A minha vontade era ter Você Aqui Amor Pense um pouquinho em nós dois Em tudo E a gente já viveu Quem sabe assim Você Verá Que o seu amor ainda sou eu Quem sabe assim Você Verá Que o seu amor ainda sou eu Que o seu amor ainda sou eu 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 Música Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando o pole tá tocando, tá gemendo Vou tocando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu vou lhe confessando E nosso amor vai aumentando até coisa mais melhor E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dois sanguessugo E nosso amor pede mais fuga do que essa aqui no jão E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva assim, anda piscio Sabe a brincar também A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva assim, anda piscio Sabe a brincar também Do que andas pelo mundo Do que tanto já voou Do que falas passarinho Alivia minha dor Tem pena, Deus, sabia Diz por favor Do que tanto andar no mundo Aonde anda o meu amor Sabia A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva assim, anda piscio Sabia a brincar também A todo mundo eu dou piscio Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva assim, anda piscio Sabia a brincar também Do que andas pelo mundo Do que tanto já voou Do que falas passarinho Alivia minha dor Tem pena, Deus, sabia Diz por favor Diz por favor Do que tanto andar no mundo Aonde anda o meu amor Tem pena, Deus Diz por favor Do que tanto andar no mundo Alivia minha dor Quem é o meu amor Sabia Ah 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 Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que vou gostar demais Sabes onde estou? Pois nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Os passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Pra dias que eu nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer Feliz Feliz Valeu, sala de rebão Obrigado, gente O cheiro no coração de todos E vamos fazer o bem Vamos fazer uma coisa aqui Em homenagem ao Eu queria convidar a Catiucia Vem pra cá, Catiucia Catiucia Vem pra cá Marcelo, assiste Vem pra cá, vem pra cá Assiste, Catiucia Em homenagem Em comemoração, aniversário 30 anos É de Petrúcio É uma música É uma música por causa do tempo É uma música Vamos fazer Não sei como é que vai ser aí Não, mas Uma música aí Tu toca e eles cantam Vocês cantam Vocês dividem aí Escolha aí E aí, o que é que nós vai fazer? Diga aí, neném A todo mundo eu dou psiu Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Tendo coração vazio Viva sem andar psiu Sabia vim cá também A todo mundo eu dou psiu Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Tendo coração vazio Viva sem andar psiu Sabia vim cá também O que anda pelo mundo Sabia Do que enquanto já voou Sabia Do que fala o passarinho Sabia Alivia minha dor Vem pra cá Sabia Diz por favor Sabia Do que cantas o passarinho Sabia Por hoje ando meu amor Sabia A todo mundo eu dou psiu Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Tendo coração vazio Viva sem andar psiu Sabia vim cá também A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tendo coração vazio Viva sem andar psiu Sabia Sabia Vem cá também Sabia Do que andas pelo mundo Sabia Do que tanto já voou Sabia Do que falas o passarinho Sabia Alivia minha dor Sabia Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Do que andas o passarinho Sabia Por onde ando meu amor Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Do que andas o passarinho Sabia Por onde ando meu amor Sabia Que beleza Que maravilha O quinteto tá voltando agora A gente vai fazer aí um poporri final Vai, safoneiro Assim O safoneiro é mais ou menos assim Bem devagarzinho pra recordar Ela é um argumento É um sentimento Tão singelo, tão bom Ela é um instrumento É um sentimento De velha Sem pensar Ela Ilumina a praça Quando ela passa Fico assim Quero ir Sabia De velho Sem ligação Sem ligação Quero ir Ela É um argumento É um sentimento Tão singelo Tão singelo Tão bom Ela É um sentimento É um sentimento De velha Sem pensar Ela É um sentimento Ilumina a praça Quando ela passa Viva Sim Quero ir Satisfeito Sem explicação Isso é bom demais! São um choque, então Chora essa bola Eu dava ouvir o passado e o bom Chora essa fona La, 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 la Ay, 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 ay De joelho rezou um bocado E deu pra chuva cair sem parar Bem devagarzinho Ó Deus, será que o senhor se esvangou? O seu pulinho se soma e retirou Fazendo a raiva da chuva aqui Bem devagarzinho Senhor, vem de passar dos dias com Deus Vem de braço, o rebaço, o rebaço Assim, na venta, assim, caindo no chão Ó Deus, eu não rezo direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que me sabe fazer oração Ó Deus, eu cheiro de sol e de água Eu te amo, cheiro de mar O sol sempre me diz Ó Deus, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Diz que eu vim e pedi para acabar com o inferno Que sempre quem morro O meu ceará Ceará Vai! Lá, 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 Maracatuê, Maracatuá, eu quero ver, vou te dizer Eu quero ver você de novo junto com o meu povo e com o meu povo avançar Maracatuê, Maracatuá, eu quero ver, vou te dizer Quero ver você de novo junto com o meu povo e com o meu povo avançar Misturas, sanfono, banhão, treino, sabombas, caminouras, quero pastoras Castem-me os ralores, pra quem não conhecer o meu misturar Seria com canibó, maracatu, com forró até o dia clarear Seria com canibó, maracatu, com forró até o dia clarear Bem devagarzinho Maracatuê, Maracatuá, eu quero ver, vou te dizer Só muito com canibó Maracatuá, eu quero ver você de novo Maracatuá, vou te dizer Caracatuá, me pediro um minibó Não há lançamento, não háそんな banhão Eu quero ver você de novo Tra crap, vai te dizer Maracatuá, vai te dizer beiozou para mim Maracatuá, meu próprio tirou um minibó Tra tür ми sainz Marnor, do citrick hole, vou te dizer Maracatuá, eu quero ver você de novo Maracatuá, me pediro um minibó Caracatuá, meu próprio avançar Opa, minha fé, periqueta Opa, minha fé, periqueta Opa, minha fé, periqueta